Integrantes de dois trenzinhos do tipo Carreta Furacão saem no soco e vídeo viraliza. Nem sempre os super-heróis estão dispostos a salvar o dia. No último domingo, o Homem-Aranha... O Homem-Aranha, o Bandeira Negra... O Homem-Aranha, o Bandeira Negra... O Super Mario se desentenderam no meio da rua. Que multiverso do caralho é esse, velho? Quem será que bateu em quem? Aí, aí... Trocaram agressões e um vídeo de brinco acabou viralizando nas redes sociais. As informações são do ITN Online. A confusão entre os integrantes de dois trenzinhos do tipo Carreta Furacão aconteceu em Teresópolis, Rio de Janeiro. Também em Rio de Janeiro, né, velho? Nas imagens é possível ver os personagens trocando soco. Na sequência... Um homem vestido de Super Mario aparece nas gravações e começa a agredir. O Spider-Man... O Homem-Aranha... O Homem-Aranha... O Homem-Aranha... Outros integrantes também entram na confusão, como o Super Shock... O Capitão América... É verdade, é verdade isso mesmo. E a bandinha da família... É o multiverso da desgraça, essa porra. É doido, é que pirim... Ai, ai... A briga só terminou... Ó, pra você ver esse monte de super-herói, mas a briga só terminou quando a polícia militar chegou. Essa é a verdadeira... A verdadeira herói. Se fosse equiparar, eles iam ficar brigando por uma hora. É... E a polícia demoraria duas horas pra chegar. Em caminhão... A polícia chegou... Em caminhão todos os envolvidos para a delegacia. O jovem vestido de Homem-Aranha teve o nariz quebrado. O jovem vestido de Homem-Aranha teve o nariz quebrado e precisou ser encaminhado para o hospital. Os envolvidos são da empresa que oferece passeio turístico do bairro Alto, que acompanharam a excursão, fantasiados, fazendo acrobacias, brincadeiras. Em uma das empresas de um dos colaboradores... Em uma das empresas, um dos colaboradores foi desligado e o outro afastado. José, mete a imagem aí. Aí, dá uma olhadinha de novo o vídeo aí, gente. Olha lá. Cara, o Super Mario... Olha o Homem-Aranha aqui. Olha o Super Mario com a cabeça. Esse era o trenzinho que eu queria andar, pô, o trenzinho da violência.